Olá amigos aqui é o Santi e hoje vou mostrar o calendário 2024 2023 está a ir embora adeus 2023 e 2024 está a chegar iupi como podem ver o calendário 2024 já chegou então começamos em janeiro dia 1 é ano novo dia 1 é dia de ano novo e acaba dia 31 dia 13 é carnaval de fevereiro e acaba dia 29 e também não temos mais nenhum feriado em fevereiro em março dia 29 paixão de cristo dia 31 páscoa e acaba dia 31 abril dia 25 dia da liberdade e acaba dia 30 maio dia 1 dia do trabalhador e dia 30 corpo de deus junho dia 10 dia de portugal dia 13 dia santo antónio dia 24 dia de são joão dia 29 dia de são pedro e acaba dia 30 e julho em julho não há nenhum feriado não há nenhum feriado por aqui em julho agosto dia 15 temos um feriado que é dia da nossa senhora setembro não há nenhum feriado também não há nenhum feriado por aqui em setembro também não faz mal e acaba dia 30 e acaba dia 30 outubro dia 5 é feriado na mesma mas vai calhar num sábado dia 5 de outubro é um sábado então por isso os alunos da escola não têm feriado em outubro por causa do fim de semana não tem feriado em outubro por causa do fim de semana quer dizer é feriado na mesma mas vai calhar num sábado e acaba dia 31 novembro dia 1 dia do trabalhador e acaba dia 30 em dezembro também os dois caem no fim de semana os dois dia 1 e dia 8 são feriados na mesma dia 1 dia da restauração de independência ou dia 8 é dia da imaculada de conceição mas os dois vão calhar num domingo por isso é feriado são os dois feriados na mesma mas vão calhar no domingo então temos 25 quarta-feira natal e 31 último dia do ano esperam que tenham gostado do calendário 2024 beijo tchau fiquem bem o o ,